Salve, galera! Aqui é o Piero Start! Salve, galera! Eu sou a Helena Start! Salve, galera! Pessoal, o vídeo de hoje será Organizando o Material Escolar 2023, porque vocês estão pedindo muito. Gente, eu dei uma sumida no canal do Piero e vocês estão com saudade de mim? Sim! E vamos mostrar tudinho pra vocês. Vamos, ó. Aqui tá o material do Piero separado e ali está o da Helena. E aqui está o da Helena. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar uniforme, Piero? É. Mochila! Mochila! Lápis, borracha, tudo! E o uniforme da Helena, tudo. Beleza? Sim! E as pessoas de casa, crianças que estão assistindo o vídeo, vão descobrir qual escola que vocês estudam. Verdade! Então, bora pro vídeo! Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal. Isso aí, gente! E galera, se inscrevam muito no canal pra gente pegar 10 milhões de inscritos. Isso! E tá faltando 150 mil pra 7 milhões. Nossa! Já pensou? Pega no vídeo de hoje? Ah, então é isso! Vamos começar, então! Pessoal, vamos começar pelos estojos. Ó, aqui é o meu estojo, ó. Ele tem esse suporte aqui pra colocar caneta, lápis, que você escolher. Ó, daqui você coloca outras coisas que você deseja. E também eu tenho esse estojo aqui, ó, da Playstation. Você vai colocar os lápis de cor, né? É, e esse aqui, galera, a gente já tinha. Então tá esperando. Pierre, e você vai usar os dois, esse estojo, na escola ou um? Dos dois. Ah, os dois. E você, Helena? Ó, esse daqui é o meu. Quase igual do Pierre. Tem esse suporte também. Ai, que lindo, gente. Tem esse baúzinho aqui pra te colocar, né? Cola, as coisas. É. E mais esse aqui. É um estojo duplo. Duplo, né? Uhum. Pra colocar lápis de cor, porque o legal, colocando aqui, né, não suja esse aqui, ó. É. Na hora de colocar aqui, pra não sujar. Legal. Então já vamos começar com os lápis de cor. Sim. Lápis de cor do Pierre. Aqui está o meu lápis de cor. Ó. Ele é o da Super Soft, né? É. Já pode abrir aí. Vai abrindo. E o da Helena. E aqui, esses daqui são os meus, ó. É. Esses daqui. Ó, já abri já. Esses daqui. A Lê, pra usar esse aqui, ó. É. A Helena gosta mais desses aqui. São cores muito bonitas, né? Olha isso. Aqui, na verdade, eles são canetas. É. Já pode abrir, então. Ó. Ó, o Piero. O Piero gosta mais desses grandes, gente. Olha, é lindo, né? Já peguei os lápis e vou colocar tudo aqui dentro. Isto. Aí, ó. Aí. Vamos pegar os outros e colocar. Vamos ver. E a gente também, né? Ó, essas cores são lindas. Essas cores aqui, gente, eram tom pastéis, né? A Helena adora esses lápis, gente. Olha, é muito fofo. Olha que lindo esses daqui. E esses aí, lindo. Olha que bonito, gente. Nossa, olha que colorido, bonito. Muito lindo esse. É da Move? É. Vamos colocar no estômago, Helena? Vamos. Esse aqui, né? Esse aqui. Podia separar, ó. Com o pastel num e os coloridão no outro. É. Bota aí, Piero. Ó, prontinho. Já coloquei todos os meus lápis aqui. Coupe, Piero. Caramba. E ainda tem mais pra colocar ainda. Cabe bastante ainda. Então tá. Lápis de cor concluído. Pessoal, esses lápis aqui, ó, eu não vou usar, mas a gente já tem guardado ele há três anos e nem vendem mais essa lata. É, galera. Isso é guardado há três anos, a gente achou. Mas vamos abrir, né? Não, acho que eu vou dar pra Helena. Vai dar pra Helena? Sim. É, vai. Ele tá com pouco lápis. Show. E, Piero, você também tem aqueles lápis bonitos, ó. É. Faltou? Já abre aí. Já vamos colocar no estojo. Beleza. Antes de... E eu vou lá pegar o uniforme. Pai, esse aqui que vai abrir? Já abre aí. Vamos ver que esses lápis, ele tem um relevo. Olha que lindo. Que lindo. Ele tem uns relevos, ó. Fica bem fixo no dedo. Nossa. Que cores maravilhosas, né? Helena? Gostou? Amei. Que lindo. Lindo, né? Obrigado, né, Piero? É, obrigado, Pio. E esses daqui também eu achei muito legal. Eles são... Colorido, né? É. É. O que vocês acham da gente colocar o uniforme pra experimentar? Pode ser. Pode ser. Ou vamos fazer mais alguma coisinha? Vamos colocar o uniforme, gente. É. Bora. Galera... Ah, faz o seguinte. Pra galera de casa ver o seu uniforme e o da Helena, tem que deixar like no vídeo. É. Deixa o like, galera. Vamos contar até cinco e vamos pegar o uniforme. Um, dois, três, quatro e cinco. Deixou o like? Se você conseguiu, você é um fera. Aí. Então vamos ver. Vamos começar com o uniforme da Helena. Helena, preparada? Sim. Um, dois, três. Tcharam! Olha o uniforme dessa menina. Qual escola que você vai estudar? Adventista! tira o cabelo da roupa pra mostrar. Ali, galera, aqui. Daí é um short, saia, né? É. Dá uma voltinha pra ver? Ali, ó. Vira atrás. É um shortinho, saia. legal. Bonito o uniforme, hein? Eu também, amei. E logo nós vamos mostrar a sua mochila. Agora vamos ver o Piero. Agora é a vez do Piero Start. Quer o uniforme? Sim! Um, dois, três. Aê! Piero Start, uniformizado. E eu vou estudar na escola Adventista. É, isso aí. Ficou bonito, hein? Ó, esse tênis, ele tá fora do uniforme, hein? Piero. Vai, ficou legal. Agora vamos mostrar o quê? Agora nós iremos continuar mostrando material. Ih, tá faltando uma coisa principal de colocar nas costas. Ah, mochila! Bora! Bora lá! Chegou os alunos! Então, cadê a mochila? A mochila está aqui, ó. Ah, galera, lembrando que eu tô com duas mochilas, né? Que eu comprei essa aqui no vídeo. É. Mas eu vou usar essa aqui, ó, porque é do Playstation 5, né? É essa. E entra uma letra chinesa, ó. É, né? Muito legal. E essa daqui é a que eu vou usar. Qual, Helena? Olha, essa que ela comprou no vídeo, hein? E, pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Essa mochila aqui que eu usava antigamente, eu vou doar pra alguém que ia aí que precisar. É, né? Essa mochila, pega pra nós e beber. É a mochila do Fortnite. E aí, tem até o chaveirinho ali, ó. Vou pegar, velho. Ó a mochila do... É a mochila do Fortnite, galera. Ó o chaveirinho que bonito. É. Tá até com as coisas, né, Pedro? Pedro, nem desfez a mochila do ano passado. Legal. Tem mochila também. Então, vamos deixar essa mochila aqui, que é a mochila do ano passado. E tem uma coisa muito importante. O quê? Olha a mochila da Helena. Muito fofo. O que que é esse é importante? Chaveirinho. Helena, peraí. A sua mochila do ano passado, qual que era? Essa daqui, ó. Olha, linda mochila, hein? Esse é meu estojo. Olha, esse estojo dá pra aproveitar ainda. E a mochila também. Vamos ver. Então, Piero, eu esqueci o que eu ia falar. Deixa eu ver. Vamos mostrar os cadernos. O que eu ia falar? Dão Branco, vamos mostrar os cadernos. Bora. Vamos começar por esse caderno aqui. Primeiro vai ser o Piero. Ah, Piero, pega sua mochila então pra nós vermos. Já vamos colocar dentro os cadernos. Tá. Primeiro o caderno do Mário. Esse caderno do Mário aí, ele é bem bonito, ó. Tem adesivos. Tem adesivo quando você tira isso. Olha, que top. Eu adoro o Mário. Isso aqui não é adesivo, né? Porque é um negocinho que você escrever alguma coisa. Sim. Esse negocinho eu acho bem legal aqui, ó. Aqui tu bota os horários das aulas, teu nome. Ó, nome, sala. Legal, né? É. Dia de prova. E tem bastante folha. Top. Primeiro caderno do Piero. Esse outro caderno aqui, galera, é um caderno de arte, ó. Onde eu faço meus desenhos, minhas coisas. Nossa, é legal que já vem aqui, ó, os centímetros, ó. A folha tem 21 centímetros. 24 centímetros. Bem bonito. Legal. Esse outro caderno aqui, galera, é um caderno que ele tem tipo um... Ele é holográfico, né? Tipo, olha ali, ó. Tá vendo esse parquezinho da lua? Ó. Uhum. Os balão também dá uma mudada. E olha como ele é, ó. Ele é bem bonito, ó. Legal. Essa folha tava dobrada porque eu tinha dobrado lá na leitura, sem querer. Ah, sim. Ó. Top. Essa folha é bem legal. Legal. E outra coisa, né? Só o desenho. E o último caderno. Que é do Dragon Ball. As esferas do dragão. Esse aqui é muito bonito, hein? Da hora. Top. Quer ver que vai ter adesivo? Sabia. Olha os adesivos que tem. Ó o Vegeta. Ó o Vegeta. O Goku do Instinto Superior aqui, né? Olha. Ah, é. Muito legal. Bem top. Então, esses são os cadernos. Já coloca na mochila. Beleza. Enquanto que você vai colocando, vamos ver os cadernos da Helena. Ó. Eu tenho esse daqui, ó. Que é da Barbie. Caderno da Barbie. Ó. Olha que caderno bonito. Dá pra colocar alguma coisa. Olha que os adesivos. Que lindos. Nossa. Adesivo top, hein, Helena? E as folhas? Será que são decoradas, Helena? Olha. Essa parte aqui. Ó. Ó, que legal. Ó. Como é que... Nossa, é lindo. Aqui, ó. Tem um coraçãozinho. É bem de menina, assim, que... Que gosta. Que gosta. Tá. Galera, eu tava vendo uma coisa, ó. Aqui, atrás desse caderno aqui, né? Olha que tem também. Ai, que legal. Ele é holográfico. Ele fica mexendo lá, ó. Nossa, parece que tá virtual. E olha a Lu. Não parece que é Lu. Tipo, né? Dá pra pegar ela ali. Aham. É muito diferente. Muito legal. Ah, e olha que também aqui na minha mochila, ó. Hum. Ela tem um negocinho ali, ó, pra colocar atrás, ó. Tá vendo? Sim. Ó. Aí tu coloca algumas coisas dentro. Aqui, ó. Tá vendo? Ah, sim. Tem um negocinho pra puxar, que tu coloca atrás, ó. Tem um espacinho secreto. É. Legal. Eu usava meu negócio aqui, ó. Próximo caderno da Helena. Esse daqui da Barbie, de novo. Outro da Barbie, que agora é rosa, e o azul. É. É o mesmo desenho, mas as mesmas coisas. Tá. Caderno de desenho, você tem? Tem. Do PKXD. Olha o caderno do PKXD. Olha, que fofo. Muito legal. Top. E eu tô vendo aqui um caderno diferente. É. Caderno do Naruto. É, o caderno do Naruto. Alê, muito fã do Naruto. Piero também, né, Piero? Não? Não. É o Vitor Campo. Ali, ó. Eu tenho um caderno do Naruto, porque eu insisto. Sim, ó, o caderno. Olha os adesivos, que da hora. Olha o Kakashi. O Kakashi é bonitão, hein? Legal. Vamos ver as folhas. Aqui, ó, pra colocar os dados. Nossa, que legal a folha, ó. Tem ali, ó. Janeiro, fevereiro. É. Bem doido. Legal. Então, tem mais um caderno aqui. É. Esse é o caderno de desenho. Esse daqui eu gostei bastante, porque olha ali dentro. Tem umas atividades pra poder fazer. Ah, que legal, ó. Aqui a entrada vai passando. Tem que chegar na saída. É. Tem, bem, tem essa daqui, ó. Ali eu tenho que pintar. Nossa, é bem legal. Gente, e a Helena adora fazer desenho, né, filha? Uhum. Eu amo. Tem cada desenho bonito que ela faz. Muito legal. Então, Helena, já pode colocar dentro do seu... Minha mochila. Minha mochila. Pessoal, agora estamos nas horas da caneta. E vamos começar com essas canetas aqui, ó. Essas canetas é top, hein. Olha que bonita. Essas são as cores mais bonitas, né? Sim, sim. Azul, verde, rosa, roxa, verde. E essas você vai colocar no... No... Aqui, ó. E aqui vai ser o lugar das canetas, galera. Legal, hein. Só que eu não sei se cabe, né? Cabe. Dá uma chicadinha que é um elástico. Força. Espera aqui, eu tenho que tirar isso daqui. Tá. Enquanto que o Piero vai colocando... A gente... Aí, entrou. Finalmente. Aí... É que é novinho, né? Tem que ter que dar uma laciadinha. E, Helena, as suas canetas também aqui, ó. É. E essas canetas, legal, são das... Tá, Belu? É. A pontinha é 4 milímetros. É bem legal. Olha essas daqui. Essas daqui são tinta líquida. Marca texto. Já abre, Helena? Tá. Legal. Acho que eu vou começar com as canetas aqui. Ó, consegui colocar duas agora. Apertar que tá ali. Aê, 3. Ah, aprendi já. Pessoal, está pronto, ó. Ficou bem bonito. E agora eu vou colocar essas canetas aqui, ó. Que elas são esferográficas. Esferográficas, mais tinta. Beleza. Ó, a Helena já abriu as dela aqui, esferográficas. É. Linda. Tá faltando uma, né, filha? São 5? São essas. Ah, tá. Ah, tá. Eu tenho uma preta. E, tá. Ah, tá. Essa aqui. Deu. Agora o Piero vai colocar elas. Tá difícil, hein? Isso aqui é preso? É, né? Tem que ficar de cor. Olha aqui, saiu, hein? Agora a Lia vai colocar as canetas também. Ó. Ai, que lindo. Linda as cores, né? Top. E eu acho que eu tava pensando em colocar aqui mesmo, né? Ou do outro lado aqui. Ah, é melhor. Aqui. Tem um espacinho. Então, vamos ver. Vamos acelerar esse vídeo aí. Olhando vocês arrumar o material escolar da... Eu lembro do meu tempo que eu estudava também. Sério? Quando tava começando o ano era tão legal, né? Porque o material é tudo novinho. Só que é chato de estudar, né? Não, Piero. Tudo é muito legal. O Piero, esse chaveiro aqui você vai ter que tirar daqui, né? Claro. Esse aí é do Jordan. Esse chaveiro é muito legal. Vamos ver aqui, galera. Esse aqui é o material do Piero antigo. O que ele será que tem aqui, hein? Vai arrumar, né, Piero? Ah, tá. Beleza. Eu vou ver essa mochila aqui, ó. Aqui ele já quebrou o negocinho de puxar. Olha aqui, ó. Olha o estojo do ano passado. É da Hot Wheels. Tá cheio de coisa aqui. Ah, aqui tem um caderno. O caderno do Piero. Que lindo! Tem um caderno aqui. Tava... Caramba, tava precisando já, né? E olha aqui os desenhos que eu fiz. Alguém mandou aqui, ó. Cala a boca. Eu falei aqui, ó. Ô, Piero. Cala a boca. Ah, tá. Daí eu coloquei o Davi, que é meu amigo. Olha aqui, ó. O Piero é canhoto, galera. E é um canhoto que escreve com letra de forma. Né, Piero? É, porque a minha professora deixou. Sim. Mas eu também sei escrever melhor. Aqui tem umas pontinhas. Tá tudo certo. Legal. Vamos ver o que tem mais aqui que eu tô gostando de puxar na mochila. Ah, tem livros e tal. Legal. Vamos ver o estojo lá. Pessoal, agora eu vou colocar canetas com tinta líquida. Tinta líquida. Aqui, ó. É tinta líquida. Aqui tem três, quatro. Lumir. A Helena também vai colocar no dela. Enquanto isso, eu vou mostrando outras coisas aqui, tá? Tá. Ó, galera, esse lápis do Piero aqui, ó. Acho que dá pra ver direito. É tipo de veludo, né? É. Olha que bonitinho. Esse aqui é um lápis, Piero. Aqui tem esse lápis aqui, que é outro bonito de escrever. Lapiseira, Piero? É, lapiseira é legal. Lapiseira. Pode pôr também aí. Quanto que o Piero arruma. Quanto que o lapiseira tem? Aqui tem esse lápis com a borrachinha de sapinho. Ó, tem muitos lápis, ó. E esse lápis aqui é um lápis de tabuada. Que eu acho muito legal. Ali a tabuada. Pronto, ó. A gente fazia aquela colinha, aquela colinha básica. Secreto, né, Pinto? O colo está pronto, ó. Todas as canetinhas, lápis, coisas aqui. As canetas, ficou legal. É. E aqui, galera, eu vou colocar borracha, apontador. Vamos ver a borracha, apontador. Cadê o apontador? Ó, aí é um apontador bem legal aqui, viu? Ó. Aí tu coloca pra apontar ali, ó. Ah, que legal. Aí quando quiser tirar a sujeira, só abrir aqui. Solta tudo. Eu achei muito legal esse aqui, Piero. Esse é legal. Esse é muito lindo. Bonito. É, bem bonitinho mesmo. Já pode pôr no estojo. O da Helena aqui tem boquinha também. É joaninha. Uma joaninha. Olha essa borracha. Legal essa borracha. Falando em borracha, olha o tamanho dessa. Nossa, essa daí parece um sabonete. Dá pro ano inteiro. Legal. E na minha escola antiga também tinha um menino que tinha essa. É? E até maior. Caramba. Um tijolo de barra. E aqui, ó. Essa borracha da Helena é muito legal. É um perfumado. É um perfumado. E é um picolé, né, Helena? É, vou abrir. Sabe o que mais que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar essas aqui, ó. Essa é cola bastão aqui. Cola bastão. Legal. Também vou colocar. E esses aqui, será que a gente coloca? Esses marca-texto? É. Coloca. Coloca tudo junto. Pode colocar. Gente, mas olha só o lápis de tabuada. Isso pode, né? Você fala? Pode. No meu tempo não podia. E eu tenho lá no meu quarto, né, com lápis de tabuada gigante. Ah, a gente não falou que ano que você vai, né? É, eu vou pro sexto ano. Piero vai pro sexto ano e você? Quarta. Quarta série. Hã? E sexta série. Tem uma tampinha assim. Eu também vou colocar esse computador, ó. É um computador antigo. Ah. Esse computador é muito bom. E ele é o meu antigo. Deixa eu ver aqui. É de prata. Vai aqui, ó. Ele é bem pesadinho. São dois bocão. Esse maior aqui, dá pra aquele lápis ali, ó. É. Os grossos. E ainda que ele é um computador antigo, galera. E eu tô usando ele pra uma nova série. Passou de ano, deu sorte. A gente podia colocar o chaveirinho, né, no estojo. Isso. Olha aqui, que fofinho. Ah, qual que é um? Aqui é um carimbo, né? Um carimbozinho. É. E, gente, eu acho que já tá pronto. Os lápis eu vou colocar onde agora? Pode colocar aqui, ó. Mas junto com as canetas vai ficar estranho. Ah, tem que na minha escola eu fazer isso. Os lápis de cor junto com o lápis de escrever. Agora eu vou botar. Aqui o marca-texto da Helena. Esse rosa é lindo, né? Ó, a Helena tá organizando já o dela. E, gente, olha os lápis que eles têm, ó. Eu tenho esses aqui, ó. Eu também tenho esse aqui de grama. Ele é uma graminha. Tem um diamante. Também tenho esse azul aqui, ó. Ah, esse azul é bonito, hein? Também tenho esse verde aqui, ó. Agora eu vou ver os lápis da Helena. Esse lápis aqui é muito legal, né, Helena? É. Olha que fofinho esse do unicórnio. Lindo, unicórnio. Tem uma caneta aqui que tem um... Ah, Helena, é unicórnio também, ó. Chaveiro do naru, tá teu? Qual naru? Dragon Ball. Ah. E aqui tem marca-texto também, Helena. Tá por lá. Esqueceu de colocar, filha. Ó. Já sei, ó. Um estojo. Isso. Esse no outro estojo e o outro na mochila. Isso mesmo. E os lápis da Helena também estão aqui. E também tem esse apontador aqui, Helena. Ai, que é super fofo. Aham. É um... Ai, o apontador da Helena é muito fofo. Olha ali. É. Isso. Ó. Olha, ele vai mordendo o dentinho dele, ó. Que legal. Muito divertido, né? O que que não invento? E ali fica a sujeirinha atrás. É. Que legal. E esse adesivo é de quem? E esse adesivo aqui? É o meu. Das carinha. Esse aí eu tava pensando em usar pra colocar em caderno, sabe? Sim, sim. Essas coisas. Porque colocar em roupeiro, que eu e a Helena fazíamos, lembra? É, né? A gente colocava adesivo no roupeiro. Era estranho. Esse daqui é meu. A Helena é campeã e... Olha o bigodudo. Oh my God. Legal. E eu também gostei desse lápis aqui, ó. Tem um sapinho, ó. Aham. Muito. O da Helena todos tem borracha, gente, ó. Ai, gente, também quero mostrar esse negócio pra vocês, ó. É tipo um diáriozinho, sabe? Aqui, ó. Daí tu coloca as tuas coisas. E depois que tu passa tudo isso de folha, tem mais isso aqui, ó. Pra fazer desenho, escrever coisas. Sim. Mas a Helena mostrou os lápis dela, amor? Mostrou. Olha. Olha aqui. Gente, eles são lindos. Ó. E, gente, agora o que falta é colocar os, né, os chaveirinhos. Isso, chaveirinho. Tem que apontar. É. Vamos deixar pra apontar na escola, né? Bom, tem uma régua sobrando, gente. De quem é essa régua? É a minha. Já, Bet, tira essa dessa. É aquela molinha? Isso. Vamos apagar. Ó, galera. É aquelas lá, ó, que faz essas coisas assim, ó. E vai quebrar. Legal. Mas daí fica tortinho. Não, né, mãe? Não, depois é só arrumar, ó. Ficar retinho. Ah, entendi. Também tem esses negocinhos aqui que é pra notas de adesivo, né? E também tem esses elásticos que eu comprei pra algumas canetas. A Helena tá focada aqui no dela. Sobre uma canetinha, gente. De quem é? Vinga! Essa daí da Helena. Olha que fofa. Olha as canetinhas. As canetinhas top, hein? Super soft também. E a canetinha minha que a gente vai usar, né? Vai. Então eu vou abrir já. Será que cabe? Talvez não cabe. É, não vai caber. Pega o terceiro. Ah, gente, aí que tá reserva. Usa só pra canetinha. É, pode ser então. Usa esse pra canetinha. A Helena tem as reservas também dela. E a Helena usa esse pra as canetinhas. Galera, daqui em outra escola, né? Minha professora ficava pedindo muita canetinha pra desenhar, sabe? Ah, sim. Ah, olha aqui, ó. Vem dois. Como tem? Ah, que legal. É um que... Ah, mas é diferente. É, mas tem uma cor diferente. É. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui. Olha, galera. Abrindo vem dois, só que as cores são diferentes. É. Da Helena é top também. Ah, show. E olha aqui. Gente, vamos testar essa caneta aqui. Helena. Boa. Helena. Ó. Você é beautiful. Beautiful não é linda? É. Bonita. Ó, vamos testar aqui, ó. Ó, todas as canetinhas. Olha que bom, ela tem uma ponta. Ponta bem fina, gente. Ah, que fofo. E olha, pai. Que vão borrar tudo, né? Que eu já conheço, né? O Pedro já tá enchendo aqui o estojo dele. Eu vou botar as canetinhas desse aqui. Legal, vai ficar muito toque. Eu vou botar a boca. Vou botar as canetinhas. Ô, mas a gente nem tá, tipo, vendo, assim, se vai caber. Não é murchudo a tudo isso, né? Cabe, pode. Três estojos, quatro cadernos. Tem mais os livros. Meu Deus. Vamos colocar aqui dentro, né? Os livros que a professora vai pedir, né? Amanhã a gente tem os livros, né? Temos. Temos um guardadinho ali. Não, porque os livros... É da quinto ano. A gente tá na sexta. A gente comprou no sexto. A gente comprou no piso. Ah, tá. E pessoal, pra finalizar, tem essas garrafinhas aqui, ó. Que elas são muito discretas, ó. Elas são pequenininhas, né? Daí quando você quer colocar bastante água, ó. Caramba, fica de um litro. Daí quando você quer deixar pequena, ficou. Vamos ver o da Léo. E não ocupa espaço na mochila, né, gente? É. É, não ocupa espaço. É, só deixa aqui. Muito legal. Então, é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nem de novo aqui no canal. Beleza? Tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.